Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre uma retomada de conteúdos referentes à redução de ângulos ao primeiro quadrante. E vamos iniciar reconhecendo os quadrantes de uma circunferência trigonométrica. Então aqui, a circunferência trigonométrica é aquela que tem a distância unitária do centro até qualquer um dos pontos da circunferência. Além disso, o seu centro coincide com a origem de um plano cartesiano, que divide o plano em quatro quadrantes. Por isso que na circunferência nós também temos aí a presença dos quatro quadrantes. Então, lá no primeiro quadrante nós temos os ângulos que vão de 90 a 180 graus. No segundo quadrante nós temos os ângulos que vão de 90 a 180 graus. No terceiro quadrante temos os ângulos que vão de 180 a 270 graus e no quarto quadrante os ângulos que vão de 270 a 360 graus. Lembrando que os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus, eles não pertencem a nenhum quadrante porque eles estão sobre os eixos ordenados, ou seja, sobre os eixos x e y. Então, aqui eu deixei para vocês, bem legal essa tabela, tá? Para você ter como resumo os valores de seno e cosseno, que são relações trigonométricas muito usadas para ângulos notáveis de 0, 30, 60, 90, 180, 270 e 370 graus, que são os ângulos que a gente mais utiliza, que mais aparecem em provas e testes de Enem, vestibular e etc. Então, aqui nós temos os valores já dessas relações, lembrando que a tangente você obtém fazendo a divisão do seno pelo cosseno desses ângulos. E aí, nós estamos retomando aqui o conteúdo de redução de ângulos ao primeiro quadrante. Quando que a gente tem que fazer isso? Nós temos que fazer isso quando os ângulos pertencem ao segundo, terceiro ou quarto quadrante, porque daí nós não teremos os valores dessas relações para ângulos que não estejam no primeiro quadrante. Por isso se chama redução de ângulos ao primeiro quadrante. E aqui, então, nós temos a primeira forma de reduzir ângulos ao primeiro quadrante, que são para ângulos em graus. Então, trouxe para vocês aqui as fórmulas de redução de ângulos para o primeiro quadrante, primeiro para ângulos em graus. Se o ângulo estiver no segundo quadrante, nós vamos fazer o cálculo de 180 menos alfa. Teremos o ângulo correspondente no primeiro quadrante. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, aqui, eu vou fazer a diferença também com 180, só que agora o alfa menos 180. Graus, né? Estamos falando com ângulos em graus. E se o ângulo estiver no quarto quadrante, nós vamos fazer aí o cálculo de 360 menos o ângulo, ok? Os ângulos, eles podem ser dados tanto em graus como em radianos. Aqui, eu tenho a circunferência com eles dados em graus. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa redução de ângulos quando os ângulos forem dados em radianos. Então, aqui, se ele estiver no segundo quadrante, eu vou fazer π menos o ângulo, porque π equivale a 180 graus, só que agora em radianos, tá? Se ele estiver no terceiro quadrante, eu vou fazer o ângulo menos π. E se ele estiver no quarto quadrante, eu vou fazer o 2π menos o ângulo. Veja, aqui, eu trouxe para vocês essas reduções em uma circunferência. Para exemplificar, para que você possa ter no seu caderno, não tenha que fazer a figura de uma circunferência, eu trouxe em tabela. Em tabela, fica bem bom. Já falei para vocês antes na tabela dos valores notáveis. Então, acho que toda matemática gosta de uma tabela, que é o meu caso. Então, aqui fica para vocês a tabela com as fórmulas de redução de ângulos ao primeiro quadrante em graus. E aqui, eu trouxe para vocês a tabela com a redução dos ângulos para o primeiro quadrante e para ângulos em radianos. Lembrando que nós não fazemos a redução de ângulos quando os ângulos estão sobre os eixos ordenados. Por favor! Então, anotem isso lá no seu caderno. Não pode esquecer. Isso a gente só vai usar quando os ângulos estiverem no segundo, terceiro ou quarto quadrante para encontrar os seus valores das suas relações trigonométricas. Tá bom? Então, neste vídeo, nós falamos sobre uma retomada de conteúdos que relacionam aí a redução de ângulos ao primeiro quadrante, tanto em graus como em radianos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri